Hoje a gente tá recebendo aqui, novamente, o nosso querido Bruno Casemiro. E aí, cara, tudo bem? E aí, cara, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Pô, bom demais te receber. O Bruno, rapaziada, que sim, vocês não... Não, eu já vi ele... Vocês ouviram ele aqui também, no Flow? Já veio aqui, fez a voz do Randall. Do God of War. Foi um programa incrível. Seja bem-vindo de volta, cara. Valeu, obrigado. Muito obrigado pelo convite mesmo. Eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram de novo. Falei, nossa, da hora. Da hora, vai rolando no bonde. É um prazer é nosso. É um prazer é nosso. E aí, o Bruno, ele faz a voz, né, do nosso char, do nosso personagem masculino em Hogwarts Legacy, tá bom? Boa. Então, muito legal. E a gente tá recebendo também o Fred Mascarens, que é o diretor de dublagem de Hogwarts Legacy. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado. Obrigado vocês aí. É um prazer estar aqui, né? No mundo nosso, no mundo dos games. Bom demais. Essa magia aí, né? Lembrando também que não foi só eu, né? Foi o Will e o... É, o Will e o Pedrinho também. E o Pedro Alcântara, né? Eu comecei a maior parte da direção do game, né? E depois eles assumiram a varinha. Bacana. Ah, sempre bom. Sempre bom. Eu passei o chapéu seletor pra ele. O chapéu seletor. Bom, bom demais. Aliás... Ele falou assim, ó... Por acaso ele mediu alguma coisa ali, ó... O Fred não. Vamos pro Pedro. Legal, legal. E qual seria a casa de vocês, hein? Eu sou o Corvinal, cara. Corvinal? Eu também fiz Corvinal. Eu fiz Corvinal. Brunão pra Brunão. Não, e porque assim, eu vi os filmes, mas eu não sou esse fã assíduo de... Porque tem um bagulho perreiro das casas, um negócio sério da galera aí, né? Por que que eu sou a Corvinal? Então, eu vi os filmes... Eu não li os livros, ó. Já, desculpa aí. Enfim, eu não li o livro. Mas eu vi todos os filmes e eu vi numa época que eu era moleque e eu cresci junto com esses atores, né? Porque eles... A gente tinha praticamente a mesma idade quando passava os filmes. E eu sou Corvinal, acho que pelo lance de ser interessado, de querer aprender mais coisas, tal, tem essa pira. E aí, eu fiz o teste lá no site... Esqueci o nome agora do site, que você linka com a sua conta pra poder... Ah, tem a WB Account... É, mas é o outro. E lá dentro você... Que diz qual é a sua casa, né? Que diz qual é a sua casa. Que é bem mais complexo do que é no jogo, inclusive, né? Sim, sim. É o fã clube do Harry Potter que tem lá dentro, né? Que você linka e ele fala qual é a sua casa. Sim, sim. Porque você passa por um questionário, né? Lá você faz o questionário pra saber da casa, pra saber qual é o seu patrono e qual é a sua varinha. A minha casa é Corvinal, meu patrono é uma águia e a varinha eu não vou lembrar agora, mas era alguma coisa de... É uma que solta magia. É, exato. É uma que solta magia. É isso. E a sua, Fred? A minha casa... Eu moro em apartamento. Apartamento de... No mundo real, né? Não, eu sou de guerra... Porque quando eu conheci o Harry Potter, a gente vai em cima do heróizinho, né? Então, cara... A grifinória. É, a grifinória. Eu também fui de guerra. E eu acho legal também, a casa. Eu acho interessante. Não, é legal que vocês estão aqui, porque a gente tá com... Porque você é diretor, mas também dublador, né, Fred? Também, também. Então, é... Inclusive, você dublou o Justice Smith. Dublé. Detetive Pikachu. No The Quare. No The Quare. Você gostou desse jogo? Pra caramba. E ele tem uma voz... Esse ator, você olha pra ele... Mas a voz dele não corresponde muito à aparência, né? É. Ele tem uma voz, assim, muito mais grave, né? Do que... Pesadona. E você mandou... Tacou bala ali nesse gravezão aí, né? É. Ele bem... Eu acompanho desde Cidade de Papel esse cara. Aí ele pegou, fez Cidade de Papel. Depois ele fez Detetive Pikachu, Jurassic Park. Aí começou a fazer uma porção de coisa. Jurassic Park Road, o game também. Eu fiz o game junto com ele também. Tudo que ele tá fazendo, eu tô fazendo. Pô, mas... E legal que, assim... Caiu lá no colo de vocês, então, Hogwarts Legacy. A gente sabe que tem o Britanniquez, né? É. É diferente. Os caras são formais. Water. Não é Water. É, é Water. É, é Water. Harry Potter. E acho que trazer essa referência na dublagem deve ter sido um negócio desafiador pra vocês, né? Como é que foi? Como é que foi esse direcionamento? Como é que... Que instrução que vocês receberam? Ou que liberdade vocês tiveram pra dar vida a isso aí? Então, chegou tudo em cima de mim de uma vez. Você falou assim, Fred, você pode vir pra cá? Eu falei, na Unidube, né? Me convidaram porque, assim, eu tenho formação de game designer. Além de dublagem, eu dirigi alguns jogos. Eu dirigi também o... Esse da Warner também. O Multiversos. Vários jogos, né? Ah, o Multiversos. Legal. É, dublei o Crash também. Crash. Fortnite. É legal você falar um pouco disso também, desse seu trabalho. Então, é assim, eu estudei muito game pra poder aprender. Porque o meu foco mesmo é game, é dirigir games, né? Então, veio de parar... Legal isso. É. É muito legal. Porque eu queria aprender mecânico, como é que funcionava. Por que que tava acontecendo a tela? Qual foi a engine que eles usaram? Qual o tipo de jogo que é? Qual é a mecânica que acontece? Física. O porquê de cada coisa pra poder passar. Porque o dublador não vê, né? Ele só... Cara, que legal, né? Porque, assim, só... Não perde raciocínio. A gente já recebeu... Então tá, só que eu também. Mas a gente já recebeu... E claro, aí não é crítica. É de cada um, né? Dubladores que não sabiam o que era o jogo de fato, né? Exato. E você tá dando uma outra visão do que é o jogo de fato. É, a gente viu, tava dando uma olhada, né? Nos trabalhos que você fez e você é um... Brunão a gente sabe também que é, mas vocês são gamers, né? Vocês gostam da mídia. Não, eu jogo, faço live todo dia. Eu sou apresentador da BGS também. Aí. Então já mejo com gamers. Mas voltando ao seu raciocínio. Esqueci. Então, ele caiu de paraquedas em cima. Coincidentemente, eu tinha visto há pouco tempo toda a sequência do Harry Potter, né? E depois eu comecei a assistir também os Animais Fantásticos e tal. E, de repente, surgiu na minha mão esse jogo. E quando eu cheguei lá para dirigir, começou a vir uma enxurrada de coisa. Eu falei assim, gente, o que é isso que tá acontecendo na minha mão? Ele foi um dos primeiros a ser escalado, a dublar. E começaram a vir nomes que eu não tinha visto na minha vida. Porque o game, ele não abrange só os filmes. Ele abrange o universo do Harry Potter inteiro. Então, Animais Fantásticos. Perfeito. Então, tinha animal que eu nunca vi na minha vida. Eu tava consultando a mãe da minha filha, que ela é mega fã de Harry Potter. Eu falei, fica o telefone ligado aí, o pessoal do fã-clube do outro lado. Quando eu perguntar o nome, você me diz. Eu falava assim, essa pronúncia aqui, ela falou assim, filme tal em tal tempo. Ela vai procurar, vê como é que foi falado no dublado. Aí foi isso. Foi tudo na hora. Foi uma equipe ali. Eu não consegui. Não, eu não consegui na hora. Eu não consegui estudar antes. Foi, Fred vem pra cá, Fred faz, Fred tá contigo. Falei, caraca. Então, foi tudo muito assim. Ele viu na hora, pera aí rapidinho. Cara, como é que é essa pronúncia aqui? Ela, pera aí que eu vou abrir o filme aqui. Ela abriu o filme lá, me mandava o filme, pronúncia essa. Então, vamos seguir igual, tá no original. Desde a primeira dublagem do filme, os nomes e as pronúncias. Caramba. Foi muito... Cara, eu falei assim, a gente não pode errar. Porque é um universo muito sutil. E o fã é crítico. É crítico. E o fã é chato, né? É muito sutil. Crítico no sentido de, às vezes, pode ser um pouco já... Não, é exigente, naturalmente. Tem que ser, lógico. O cara sabe. O Harry Potter usava varinhando lá na mão esquerda. Ele tava usando na direita no episódio. Opa, que parada é essa aí? Tô usando a varinha na mão direita. Ele é canhoto. Tem umas coisas assim, cara. Tem, tem, tem. Com muita razão, porque realmente é um trabalho, uma obra-prima, uma obra de arte. Lógico. Então, se você trabalhar em cima de uma obra de arte, se você não tiver um trabalho de pesquisa... Então, quando terminou a primeira escada, no primeiro dia, eu sentei e comecei a estudar mais ainda. Comecei a ler muita coisa. Aí, veio os animais, animais fantásticos, em tal lugar, e nome de referência, aciona o Weasley, não sei de onde, de cara, esse nome é de onde. E procurando ter nome que não existia ainda, né? Porque é legado ainda. Então, foi muito complexo. Foi um processo de quase um mês queimando o cérebro de 24 horas respirando. Você chegou a rever todos os filmes? Não deu tempo. Não deu tempo. Eu tinha... Coincidentemente, eu tinha visto antes. Coincidentemente, você tinha visto antes, né? E o operador, que é o Cabral, e o Vini, sacavam tudo do Harry Potter. Então, eles estavam o tempo todo comigo. Cara, é isso, é isso. Então, peraí, peraí. Vou só conferir. Então, tinham quatro pessoas para poder filtrar a informação correta. Se eu errei... Gente, desculpa. Mas eu tentei de tudo para o filme ficar... Para a série ficar redondinha, o game ficar redondinho. Eu vou confirmar sua história, porque na nossa escala, acho que eu fui o primeiro a gravar com você, né? Foi o primeiro a gravar. E aí, ele ficava realmente, como é que vai produzir esse aqui? Ah, aqui, por exemplo. Como é que produzir? Peraí, peraí. Aí, parava lá, abria, perguntava. O Vini também, o Cabral também. Todos sabiam muito. E tinha o Pedro que estava junto com a gente também. Também tinha o Pedro, é. Massa. Assim, foi a gente... Dentre várias coisas que a gente dublou, assim, essa daí foi uma que tinha uma galera realmente em cima, para que a bagulha acontecesse muito bem, assim. É, tinha um controle. É porque, como vocês citaram, né? O Wizarding World, né? Como eles chamam. Sim. Que é o universo bruxo ou o mundo bruxo, né? Em português. Ele se expandiu para muito além de Harry Potter, né? Nossa. Sim, é um universo criado ali com uma lore muito grande. Sim. E o Hogwarts Legacy tinha essa responsa de explorar isso. Muito além, tanto que eles passam muito antes, né? Muito tempo antes, né? Sim, sim. Então, o legal é que vocês tiveram muita base. Sim. Né? Livros, filmes, todas essas referências que vocês tavam. Então, você caiu de cabeça nisso, assim como eu imagino que você, Bruno, não deve ter relembrado. Os filmes devem ter servido de referência para vocês, né? Muito, muito. Sabia? Sabia até Mikud o nome de magia do filme? É. As magias, né? É. Um erro de flexão numa sílaba ali já era.